No vídeo de hoje do canal restrito do informante. A performance que fizemos noite passada no Gramsci e o que temos feito com o ovo e com o renascimento pretende significar uma declaração artística do nascimento de uma nova raça, uma raça sem preconceito, uma raça dentro da raça da humanidade. Como o envelope de plasma funciona com isso? Isso é um efeito colateral. Se estivermos olhando para a linha do tempo do portal se conectando a Saturno e as entidades se deslocando até que o portal é fechado, dissemos que será apenas questão de minutos, onde estará aberto para permitir que entidades digitais, sinais digitais, a dualidade das ondas de partículas entrem na nossa linha do tempo. O informante apresenta o maior evento de todos os tempos. A humanidade será tomada de surpresa quando o véu da própria realidade se partir. O ambiente é o que o envelope de plasma fornece. E é o ambiente que eles acreditam que existiu durante a era de ouro de Cronos. É terra, formação ativa que está acontecendo agora e uma vez que o portal é alcançado, então eles têm que ter um ambiente para essa nova raça de seres que estão atravessando o portal. Em algum lugar eu li que eles conseguiram ter Stranglets estáveis por até uma hora. Eu digo isso tudo para que as pessoas tenham um quadro de referência. Quando eu digo um minuto, há dois minutos, há vários minutos em que o portal está aberto, isso é uma eternidade em comparação a picosegundos e nanosegundos de tempo. Descubra o mistério que abalará o céu e a terra. A tecnologia moderna inicia o advento do apocalipse. E ele começou a receber informações de entidades que queriam mudá-lo de uma pessoa que estava tentando ajudar a humanidade para uma que estava tentando criar armas. O que vemos avançando para hoje com o grande colisor de partículas é uma extrapolação de todas as pesquisas de Tesla que ele recebeu das entidades das trevas. Nós iremos eliminar guerra, pobreza e todas as outras doenças das nossas vidas através do trabalho que eles estão fazendo para abrir o portal e trazer o que eles acreditam ser ancestrais benevolentes das estrelas. Eles acreditam que nós somos produtos da panspermia. Prepare-se para ver coisas que irão chocar a sua consciência. Descubra a guerra dos mundos além da imaginação no canal restrito do informante. Canal restrito do informante. O reduto da informação. Clique no saiba mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no saiba mais e aí 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 e aí